As mulheres trabalhavam muito mais do que elas, eles unicamente faziam a louça, pois as mulheres é que ficavam no barro, as mulheres que iam ao monte, as mulheres é que desenhavam, as mulheres é que faziam tudo, não havia nenhuma mulher que fizeste, nunca nenhuma mulher aprendeu. Agora, do resto, as mulheres é que faziam tudo. Começámos de manhã, de encolhar o forno, e depois encolhámos a louça para o forno, e pronto. Estava para aí duas horas com forno, a fornada foi para cozer a louça. Tchau!